Bom dia, Feliz Ano Novo. Primeiro, agradeço profundamente pelos donativos realizados no ano passado por parte de fiéis de todos os países em prol da grande restauração da Era Recê, referente ao telhado e casa de relíquias da matriz mundial, tembo e o sede em Kyoto de Abó. Ao entrar neste ano novo, em frente ao altar sagrado, o Rosen, da matriz mundial restaurada, realizei preces de boa saúde, realização plena das atividades religiosas de todos os países e pela felicidade de todas as pessoas do mundo. Em 2013, celebraremos 550 anos de falecimento do grande mestre Michiyu Daishonin. Por isso, para os próximos três anos, de 2010 a 2012, estabelecemos as novas diretrizes da campanha para a formação de bodhisattvas primordiais. Objetivando a expansão, estabelecemos esta prece diante do altar sagrado Rosen. Neste período de três anos, enfatizaremos os seguintes itens. Aumento em qualificação de sacerdotes que encabeçarão a expansão no futuro. Aumento em qualificação de diretores, de templos e monitores de grupo que herdarão cargos no futuro. Aumento em fiéis ativos pela formação de novos diretores. Nas palavras do ano passado, preguei que a liturgia, me opoetizar, é a nossa doutrina que ensina como orarmos o darma sagrado e também onde consta a essência dos ensinamentos e práticas primordiais. São escrituras focadas na ótica de um bodhisattva primordial e espelho de vida para todos os fiéis da HBS. Na liturgia, no capítulo Gratidão, consta ó, como sou extraordinariamente afortunado por receber este corpo e ter deparado com os ensinamentos de Buda. e finaliza no capítulo Vodos da seguinte forma, rolo para que, praticando o caminho de Bodhisattva, vida após vida, mundo após mundo, converta todos os seres. Objetivo da diretriz de expansão é a formação de expansionistas. Este perfil é caracterizado pela ação e alegria de um fiel por ter encontrado o darma sagrado e poder realizar a boa oração. Quando alguém é tomado por esse sentimento de alegria, naturalmente deseja proporcionar aos outros a mesma sensação. E por assim ser, as atividades intelectuais e criativas elevarão o espírito religioso. Uma alegria gera outra nova alegria e assim sucessivamente. A forma desenvolvida desse sentimento será a nossa transformação em nosso próprio voto. A qualificação de diretores de um tempo se dará pela concretização de um perfil expansionista. E o expansionista, indubitavelmente, o será pela alegria que enche seu coração por servir a Rombom-Butsu-Ryusha. Aquele que transmigra da condição não iluminada para a de um iluminado Buda. É um Bodhisattva primordial e é a nossa condição. Portanto, desejo que formem fiéis primordiais. Que sintam satisfação pela caminhada no mundo de Bodhisattva e pela forma de prazer de um Bodhisattva. Para assim, receberem seus respectivos cargos e exercê-los com alegria. Citação do grande mestre Caidonis Saint-Jolim. Aquele que executa, ora o darão sagrado, promove o culto dádivo, tanto dedica, quanto recebe oferendas. Ele convida outras pessoas a participarem do culto. Tudo com um sentimento de alegria é um devoto, discípulo e fiel Bodhisattva. Este ano celebraremos os 100 anos de falecimento do segundo sumo pontífice Nichimon Shorin e, em 2011, do quarto sumo pontífice Nichikyo Shorin. Olo para que todos façam dessas ocasiões o marco como a grande celebração dos 550 anos de falecimento do grande mestre Nichirio Daishorin, realizando as atividades religiosas em demonstração do nosso profundo sentimento de gratidão. Ano novo de 2010, Há um bom umzeil joço, Ilejais, Eimová truco metu, Tuchos bom umzeil joão. Obrigado, Masita. Olo olo para que todos façam o que todos façam o que todos façam Nichirio Daishorin. Olo de 2010 e o que todos Nichirio Daishorin. Olo de 2010, E o então